Hoje temos um encontro muito especial aqui, Gordinho. Deixa eu apresentar o Gordinho. É o Gordinho, é esse aqui, eu não sei por que ele se chama Gordinho. Por que será? Porque ele é uma bolota de pelo. É uma bolota de pelo e está com um carro do leite grande. É um American Bally, acho que não. Sai! É um American Bally normal, o tradicional, o verdadeiro American Bally. É esse, eu acho que é o Nano ou... É o Pocket? Não, o Pocket maiorzinho já. Pocket maior? Sim, o Pocket maior. Fazer aquele filhote ainda, mano, está com seis meses. Vamos ver o crescimento dele. Que para mim, se você ficasse desse tamanho, eu queria ter um para botar na porta da mesa. Olha a cena jamais vista. O Kroos. Deixa eu filmar, você se encontra. Olha os barulhinhos de dente do pequeno. O Kroos quer brincar e ele está com medo, olha. Olha o pequeno, é invocado. Parece aqueles pinches. Olha o rodinho. Olha o rodinho. Olha o rodinho. Olha o rodinho. Pronto. Você não pode filmar, olha só. Olha só esse aqui. Não, é muito fofo esse cachorro, cara. Olha aqui. Olha só esse aqui. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Vai levar todos os bens. Não. Não é, gordinho. Opa, a grama vem. Não é, gordinho. Não é, gordinho. Não é, gordinho. Não é, gordinho. Tá ali um pegão no cone, o que ele fala. Vem aqui. Choveu pra caramba. Nossa, isso aqui está um... Panta. Está um bordo aqui. Não é, gordinho? O Kroos quer brincar, olha. O Kroos, o Kroos, tem que cuidar desse buraco que ele se some aqui dentro, mano. Esse buraco está à toa que ele se some. O Kroos, o Kroos, tem que cuidar desse buraco que ele se some aqui dentro, né? O Kroos ia ver assim, olha, um rancão bole. É, um rancão bole. Mas que cachorro chato, ele deve pensar, mano. Eu não quero papo. Ah, meu, que coisa mais fofa, cara. Ele se sente seguro com nós. Sim, o gordinho. Ô, o gurizada, o gurizada, se liga só nesse cachorro chato aqui, mano. Não vai, mano, não tem cabimento. O Kroos quer brincar de futa a morder, tenta a morder igual. Jó, é que você é o perdo. Pegou um futebol. Ui. Olha. Que massa o barulhinho de dente, cara. Ó. Uia. Ô, mano, esse cara aqui branco é muito chato, velho. Parece um jumbizinho, né? Né? Parece um jumbizinho. Tu gosta de corda? Tu gosta de corda? Não dá pra comer. Não gostei, não. Meu apelido é Gordinho, tu não sabe por quê? Vou ver a tensão. Hum. Vamos ver. Ficatose. Ô, tem o branco. Eu tô cheirando meu traseiro aqui, velho. Ele, eita. Rapaziada, pra quem não sabe, ele é um tricolor. Branco, preto e marrom. Eu acho muito... Não. O que é branco, preto e marrom? Branco e preto tem que ter no Grêmio. Botafogo. Botafogo não tem marrom, cara. Ah, tá. Mas preto e branco tem? Tem. Olha que massa. No Grêmio também. Vizinhança é normal. É. Tudo conforme as... Tudo conforme as leis. É. As leis. Abençoado seja. Mano, tu viu que tem um ninho de formiga ali quase subindo o muro? Aham, eu quero fazer um vídeo sentando naquele ninho. Cara, se tu fizer isso de verdade, eu vou rir de ti, eu não vou te apoiar. Tu não vai apoiar o vídeo? Não, o vídeo eu apoia. A cláusula eu apoia. A situação eu apoia. Tô pensando em fazer esse vídeo lá no meu canal. Vamos dar uma cutucadinha pra ver se tem formiga. Pega um pedacinho de papo. Aham, mano. Sai aranhas. Mentira, olha o que eu achei. Uma bolinha. Uma bolinha. Vamos tocar a bolinha. Tem formiga. Vamos ver aqui, ó. Mano, tem formiga pra caramba. Tem formiga pra caramba. Tem. É, gordinho. Sai daí. Gordinho, vem. Tu gosta de bolinha, gordinho. Gó de bolinha. Ó, bolinha. Olha, que cara de mal que ele tem. Dá uma cara de mal. Pronto, sai daí. Dá uma cara de mal, galera. Opa! Ele não quer brigar. Não. Eu só quero ir por respeito. Esse cara é louco, né? Olha, o cachorro lindo, cara. Tu quer um desse pra criar apartamento? Eu quero um. Não era meu sonho ter um bichinho desse apartamento. Por que tu não apareça um pouco o front-man do canal? O que? Eu? É. Quem? Eu. Eu. O que tu comeu? Que papo errado. Coisa, eu quero brincar com a bolinha, cocô? Vou fazer uma polinha. Concorda? Eu quero brincar com essa bolinha aqui. Pronto. Opa! Opa! Comeu a bolinha aqui, né? Tá no angular. Tá. Ah, cê tô me deixando tonto. Mas então é um X. Uhum. E três X. É, Zé? Três X. Entendeu a piada referente? Vai. Entendeu? Não. Joga Brasilo, não. Continua não entendendo. Pô, tu não vai fechar a ladraia no meio das pernas mesmo. Pô, o Godinho, o que ele tá querendo fazer contigo, né? O Cocô. O Cocô. Vai lá cheirar todas as vezes, Godinho. Peguei. 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 Nenhum dos dois são de ladraia. Meu, se esse cachorro tivesse voz, que voz seria? Ele teria a volta do Steve. Ah, você me afabou, meu, que eu acho. Se fosse da Disney, se fosse da Disney, ele teria uma volta. Eu quero fugir desse cara, esse cara é chato pra cá. Ele teria aquela... Porque os finais, geralmente, são sargentos, né? Vou explanar o gordinho, rapaziada. O gordinho, quando dá uma ladraia, dá um... Qualquer... Cor de cachorro aí, rosnando, ele é o primeiro a pular para o sofá lá. Ele é o primeiro a pular para o sofá. Para se esconder dentro de casa. Eu fora dos ladraia, tipo... O que você tá fazendo? Corre pra dentro de casa. Ele fica bem tranquilo. Ele quer só ouvir um barulho de prato também, que corre pra dentro de casa. Ó, comida, comida. O quê? Porque a minha barriga não tá grande o suficiente ainda. É, eu só peso 86 quilos. É. Pô, ele tá pesado pra caramba. Não, ele é denso, né? É denso demais. Eu acho que vai pesar 15 quilos. Aí tu pega, cola, tem uns 30. É, tá quase o peso do crono, ó. É muito denso, sabe? Minha coidinha. Tu pega aquela bolinha de pelo, tu acha, vai ser tri leve. Tri leve. Bom dia. Bom dia. Os cachorros tem. Aqui também é assim. Meu Deus, ele não sai da minha volta, mano. Vem cá, vem cá, Godinho. Cara, o gordinho, quando ele para, ele levanta as orelhinhas, cara. Que coisa mais linda. Tá vendo que a coluna dele chega a abaixar, assim, com tanto peso na barriga. Vou tirar uma foto. Vou ter uma lapina. Tô tirando algumas fotinhos aqui. Tirei uma. Ui, minha calela. É isso. E o vídeo de hoje foi esse. Não, levanta menos de dança aí pra ficar bom. Deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente tá trazendo vários vídeos. Provavelmente esse vídeo, quando vai ser postado, já vai ter o vídeo do Brutus no canal. Então, pra quem não assistiu ainda, passem lá e assistam o vídeo, tá bom? Isso. Deixe seu comentário aí na descrição, não, né, Victor? É. Deixe seu comentário aí no like. Abaixo do vídeo. Abaixo do vídeo, exatamente. Isso aí. Coligaram uma nave espacial que eu gosto. E tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu. 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 Valeu.